Eu vou dar uma dica para quem está jogando Pokémon Go no PC através do Nodes. Você não pode mudar a sua posição no mapa. Se você fizer isso, o jogo pode detectar e você pode ser banido temporariamente do jogo. O banimento, na verdade, você consegue entrar no jogo, só que você não consegue coletar mais nenhum item nos Pokestops e nem pegar nenhum Pokémon. Se você quiser acelerar esse tempo do banimento para você voltar a jogar, o que você pode fazer é você anda até um Pokestops, você clica nele, gira, que no meu caso já está aparecendo porque eu fiz esse procedimento. Você gira e não vai aparecer nada. Você fecha, depois você clica de novo no mesmo, gira, fecha, clica de novo, gira, fecha. Em média, até umas 30 vezes, você precisa fazer isso. Até que vai chegar uma hora que vai voltar a aparecer as Pokébolas. Ok? Uma dica é essa aí, espero ter ajudado.